E aí galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês aí o Android 4.3, que saiu enfim pro Galaxy Mini Só que essa ROM saiu não tá instável, ela tá com alguns probleminhas Pelo que eu ouvi falar, é a primeira vez que eu vou instalar agora Ela tá com alguns defeitos de... ela não tá com a câmera, ela tá com alguns defeitos no Bluetooth Tem alguns probleminhas, mas mesmo assim eu vou instalar e vou mostrar pra vocês aí como é que ela tá Pra vocês dar uma olhada, se quiser testar também, testem aí Eu tô usando aqui o novo CWM, o novo Clockworkmod, é a nova versão, vou deixar um link aí embaixo aí Vocês estão vendo aí como é pra instalar, pra vocês instalarem É facinho, é só dar uma atualização Vocês que estão com RZRecover, vocês botam o arquivozinho lá no meu cartão de memória E atualizam pelo SRecover, a nova CWM Facinho, eu tenho um vídeo aí ensinando aí E essa aqui é a nova CWM, deixa eu dar um foco aqui A CWM 6.0.2.7 Eu vou instalar uma parte dela, mas se quiserem podem instalar também pelo RZ Não sei qual é a diferença, só que falei essa porque é a mais atualizada E vou fazer o teste aqui pra vocês agora Vocês que instalaram aí essa nova recuperação, vocês vão aqui É, WIP Data Factory Reset, a quarta opção E Yes Delete Acho que tá dando um delete, tá dando um formato Nessa recuperação ela demora mais um pouquinho Pra dar o WIP na ROM, pra dar o formato na ROM Pra RZRecover mais rápido Pronto Depois você vem aqui na quinta opção WIP Cache Partição E aí é só instalar ROM Install Zip From S-Card Segunda opção Show Zip From S-Card E dá o diretório lá embaixo, tá vendo? CM10.2 Ela saiu em 2 de 10 de 2013 Uma oficial, no caso ela não tá estável Vou mostrar pra vocês aqui Como essa ROM está A ROM 4.3 por Android Pro celular Galaxy Mini Yes Install Aqui ele já está instalando Pronto, acabou de instalar Aí agora aqui Nós voltamos aqui Eu já baixei os gaps dessa ROM Só que eu não vou instalar Porque a ROM não tá instável Então como eu acabar de instalar Eu vou voltar pra minha ROM 4.2 E por isso não vou instalar os gaps Do 4.3 Que é só pra ele No caso os gaps do 4.2 Não pega no 4.3 Você tem que baixar os gaps do 4.3 E em breve eu vou deixar o link aí Pra quando a ROM sair estável Eu boto o link dos gaps, tá bom? Vou deixar o link também da ROM aí na descrição Pra quem quiser testar Reboot Sistinol Aí galerinha, vocês sabem que esse passo aqui demora Eu vou dar um adianto aí, tá bom? No vídeo Deixa eu começar a rodar aqui Pronto, eu vou dar um adianto no vídeo aí, tá bom? Valeu Pronto galera Voltamos o vídeo aí Já instalou Vamos ver aí Como é São as configurações dessa ROM Pronto, ela abriu aqui normal Deixa eu baixar o brilho Pronto Mostra aqui As configurações Aí vocês estão vendo Android 4.3 GT S5 570 Vamos ver Vamos ver a língua aqui primeiro Português Tem aqui Tem aqui Português Brasil Pronto Já está em português Vamos lá na opções de desenvolvedor Pra ver se tem Eu vi também dizer que não tem Pronto Já está com a opção de desenvolvedor E desempenho Vamos aumentar o processamento Vamos botar na máxima aí 806 Pra não travar E definir aí na Quando reiniciar o telefone Com essas configurações O Wi-Fi Vamos ver se pega Ligou o Wi-Fi Vamos ver se conecta aqui Na rede Pronto Vou conectar na minha rede Já já eu volto Deixa eu botar a senha Pronto Conectou na minha rede Vamos ver o Bluetooth Pra ver se está pegando É O Bluetooth também está pegando Normal É Pelo menos eu estou vendo aqui Que a ROM não tem muitos efeitos Vamos ver a câmera Pra ver se está funcionando Sim Vamos ver se é reconhecedor Pronto Agora reconhecer o cartão de memória Pronto Era só o cartão de memória Que estava encaixado Já reconheceu Agora vamos olhar aqui A câmera Pra ver como está É galera Tudo beleza Mas a câmera Eu pensei que ia pegar E não está pegando Infelizmente a câmera não está pegando Tudo legal Mas a câmera não está pegando A galera pega Agora a câmera não Funciona É vamos esperar aí Uma versão nova aí Pra ver se a gente consegue ligar a câmera Então vou acompanhar aqui galera Deu um pauzinho Instalei todos os aplicativos De novo Todos os que eu tinha É Instalei os gaps Do Google Só que esses gaps Do Google Ele não veio com o Play Store Certo No caso também está instável O Play Store dele Ele veio com o Gmail Só que eu desinstalei já Coloquei o K9 O Gmail Funcionou Só que o Play Store Serviço não está funcionando Então Os gaps não está funcionando Também nele E só esse O problema É isso mesmo É só os gaps Que não estão funcionando E o principal A câmera Que ainda não está funcionando Não está com Não está certo Se não fosse por causa disso Já estava tudo legal Dava para usar Mas a câmera É o único problema Que Tem vocês que podem ver Que mudou aqui É o único problema A câmera mesmo É que não está funcionando É só isso mesmo O rumo está legal O do JetZ também O Tudo legal também Eu vou ficar com ela até amanhã Para dar uma olhada melhor E Se quiserem Instale aí Tá bom Está na descrição do vídeo aí Valeu